Vamos lá, para a gente aprender agora a enviar algum arquivo em anexo para algum contato no WhatsApp pelo nosso computador. Essa função é muito importante. Eu sei que normalmente você já faz isso através do seu celular, né? Porque você está ali com o seu celular todo dia, normalmente você já faz isso por ele. Mas é possível também fazer diretamente do seu computador. Você está com um arquivo ali no seu computador que você precisa enviar para alguém. Você tem uma foto que você precisa enviar, algum vídeo. Então você consegue fazer isso através do seu computador. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui agora com você, para que você veja como é que a gente faz. Olha só, eu já estou aqui com o meu WhatsApp web aberto aqui. Ele já está conectado aqui no meu computador. E a primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui é procurar o contato que você quer enviar. Eu tenho aqui algumas conversas, né? Que eu já tenho aqui, que tive conversas com algumas pessoas, alguns grupos que eu tenho, que são as mesmas que eu tenho no meu celular, tá? Elas ficam sincronizadas. Só que o arquivo que eu quero enviar, né? O anexo que eu quero enviar não é para nenhuma dessas pessoas. E aí, como é que eu faço? Você vai vir aqui em cima, ó, e vai digitar o nome desse contato. Então eu vou apertar aqui, ó. O nome do meu contato, ele começa com o contato mesmo, ó. Contato computador descomplicado, que é esse daqui, ó. Ele já aparece aqui. Então eu vou apertar nele, ó. Apertei. E ele vai abrir aqui ao lado, ó. Aqui ao lado, a conversa que eu tenho com esse contato. Se você nunca conversou com ele, né, com o contato que você selecionou, não vai aparecer nada. Para mim, apareceu aqui, porque eu já tive conversas com esse contato. Então aqui, ó. Logo aqui embaixo, ele tem um maisinho, tá vendo? Um símbolozinho de mais. Ele tem aqui um símbolo de mais, que você vai apertar nele. É só apertar, ó. Apertei e ele abre essas opções aqui de anexo, onde eu posso enviar um documento, uma foto ou um vídeo, tirar diretamente da câmera do meu computador. Ele pode te pedir, você pode enviar um contato também para ele, ou uma enquete, ou uma nova figurinha. Essas são as opções que nós temos. Quando eu aperto em documento, ó, apertei documento, ele vai abrir uma janela aqui na frente, que é a janela do meu computador. Ele abriu direto na pasta de downloads, tá vendo? Direto na pasta de downloads do meu computador. Só que, como eu escolhi anexar um documento, ele disponibiliza aqui, ó, todos os documentos possíveis no meu computador. Seja um PDF, um arquivo em Excel, em Word, né, uma foto, um vídeo, uma planilha, né, tudo. Ele mostra tudo do meu computador aqui, onde eu posso selecionar e enviar. Então, aqui eu poderia escolher, tá? Mas deixa eu só, eu voltar minha fotinha e colocar para cima, para não atrapalhar. E aqui, ó, eu vou apertar em cancelar, só para você entender o que eu estou falando, ó. Cancelar. Está vendo que tem um monte de ícones aqui, correto? Cancelar. Pronto, cancelei, né, não vou anexar nada agora. Quando eu venho aqui e aperto em fotos e vídeos, olha o que que acontece, ó. Fotos e vídeos, apertei. Ele abre a mesma pasta, ó, a pasta de downloads, ó. Ele abriu aqui a pasta de downloads. Só que dessa vez, ele me mostra somente as fotos e os vídeos dessa pasta, que foi a mesma pasta que eu mostrei anteriormente, que eu abri anteriormente lá, quando eu quis anexar um documento. Então, essa é a diferença entre eles, tá? Como eu escolhi foto e vídeo, ele vai me mostrar somente fotos e vídeos que tiverem dentro da pasta, né, que eu selecionar. Nesse caso, está a pasta de downloads. Se eu for lá para a pasta de imagens, ele vai me mostrar o que está dentro de imagens. Se eu for em documentos, o que está dentro de documentos. Então, para eu anexar, é bem simples, ó. Vamos supor, eu quero pegar essa daqui, ó. Essa foto aqui da minha filha. O que que eu vou fazer? Vou apertar em cima dela uma vez, ó. Apertei. Ela ficou com fundo azul. E vou agora, lá em abrir, ó. Ó, no botãozinho aqui embaixo, ó. Abrir. Tá vendo, ó. Tá com fundo azul, porque ela está selecionada. Vou lá embaixo, no meu canto inferior direito, e apertar em abrir, ó. Apertei. E ele vai anexar essa foto, né, esse arquivo que eu selecionei na minha conversa. E aí, como é que eu faço para enviar? É só eu vir aqui embaixo, ó. E apertar, ó. Vem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Nesse botãozinho aqui, ó. Verde. Só apertar nele, ó. Ó, que tem um aviãozinho. Apertei. E ele anexou aqui, ó. Ele anexou a foto aqui da minha filha, né, na conversa do WhatsApp com esse contato. E você poderia ter feito isso daqui com qualquer outro arquivo. Igual eu mostrei. É o processo é o mesmo. A diferença é que aqui, ó. O que está aqui embaixo, no maisinho, é o que você vai selecionar. Se você quer um documento em PDF, um documento em Word, uma planilha de um Excel, você vai em documento. Se é uma foto ou um vídeo, você vai em foto ou vídeo. Se você quer tirar a foto na hora e enviar, ó, você vai através da câmera. Se você quer enviar um contato, você vai aqui, ó. Vai apertar em contato e você vai escolher o contato que você quer enviar. Tá bom? Não tem segredo. É só você apertar no maisinho aqui que ele vai te dar as opções, né, de anexo. Que você tem como inserir aqui na conversa com o seu contato. Tá ok? Tá ok?